Aqui galera, isso aqui é a máquina de limpeza e de injeção. Limpa bico, testes atuadores, marcha lenta, vazão, pressão de bico, agora mesmo ele está na cuba. Cuba é essa peça aqui, onde vai um líquido apropriado, que é esse aqui, o Ultra Clean. Estou falando para pagar na rua não, mas tem que falar, é o Ultra Clean 1000, que é o melhor produto que existe. Está aqui dentro o produto, ele vai pulsando e soltando as micro partículas de sujeira que encontra-se nos bicos. Só limpa através dessa máquina. E aqui ele vai vibrando, presta atenção no barulhinho, e ele tem uma temperatura ambiente, vai, fica morno, aqui é a cuba. Uma temperatura ambiente, onde os bicos ficam morninhos dentro e vai soltar as sujeiras, entendeu? Através de pulsos, ultrassônicos, é isso, entendeu? Beleza? Bom, isso aqui é a máquina de limpeza, aqui é onde ficam as flautas, para testar vazão e pressão. E aqui, a limpeza, ultrassônica, beleza? Ok, é daquela costinha ali, ó, costinha show de bola ali, ó.